e fala galera do youtube beleza tudo bem com vocês estamos iniciando galera mais um vídeo aqui no canal de farm simulator 17 aqui no mapa aleatório um mapa que eu trouxe os tutoriais pra vocês e que eu falei que eu jogo nele aqui de vez em quando e vou e vou trazer alguns vídeos nele aqui pra vocês a galera que é um mapa muito bacana e eu quero mostrar alguma coisa que pra vocês aqui deixa eu só colocar o speedplay para ser mais rápido aqui a galera eu coloquei palha e diz aqui produzir esse negócio aqui pra gente vender composto não sei o que lá beleza tá aí uma coisa que a gente pode ganhar dinheiro aqui nessa fazendo e outra coisa que eu módico eu trouxe aqui pra vocês deixa só colocar não tá rápido mas é que eu trouxe aqui galera é para tá mexendo aqui ó foi isso aqui ó é um mod onde você faz um fertilizante muito bacana depois eu vou tudo espera eles desvaziar se coloca a palha aqui ó só não já exigiu então eu tenho que tirar o que tá aqui que eu vou vender esse aqui galera eu vou pôr ele num outro lugar eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó já tá cheio já fez toda o negócio de semente aqui ó já encheu tem 60 mil litros de semente pra gente plantar que a gente não vai eu não vou nesse mapa que eu não vou comprar semente não eu mesmo produzir e a semente que já acabou você tá doido mentira não deixa eu colocar aí o rapaz e acabou mesmo a semente achei que tinha bastante semente que acabou e aqui tem um pouquinho de aí aqui fertilizante tem bastante semente gasta muito galera então beleza depois eu descarrega aquela negócio lá de semente que eu vou pôr para produzir mais deixa eu só passar aqui na fazenda rapidão aqui galera baixei um esse mod aqui de faz esse negócio aqui ó esses palhos não sei do que que é você tem que usar essa máquina aqui para pegar a palha no campo e coisar e coisar beleza aí produz esse negócio aqui para você vender show né e eu vou fazer o seguinte eu vou comprar um filho aqui rapidão e para colocar aqui ó ó como é que é eu vou pôr ele aqui ó para que galera para a palha que eu trouxe é do campo que tem que ser uma palha diferente eu deixo aqui ó aí quando eu for fazer produzir o carrega aqui eu coloco lá dentro da marca aí tá ali o silo agora eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês deixa aqui ó aqui tá mais perto o que é esse negócio aqui de deixa só arrancar essa água aqui não vai sair né peraí a força garoto aí fica aí que é o que galera e esse negócio aqui que eu quero mostrar para vocês que é de fabricar diesel só que tá tá bugado esse negócio aqui é tá bugado que ó para você ver fala aqui ó tem que colocar 10 mil litros aqui e sai não sei o que lá eu coloquei 10 mil litros aqui simplesmente transferiu para cá então não acho que estreita bugado então eu vou vender esse negócio agora espero que não travo o jogo né que eu já vendi esse negócio aqui uma vez e travou o jogo tudo então peraí e cadê eu quero vender você e a tá esse aqui é uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é esse aqui ó eu tenho bugado tomar e isso beleza ficou assim mas tá bom o máquina não trava o jogo você tá doido e galera então eu vou o que eu vou fazer depois eu vou pegar aqui trem lá peraí tem um outro aqui que eu tenho que vender também por aqui peraí quer mostrar um negócio aqui para vocês aqui que eu achei muito bacana por que que eu vendi aquele de que coisas é que eu vendi esse agora porque tem um outro aqui galera que eu e que eu baixei também ele também produz esse só que eles produzem fertilizante líquido sólido esse aqui ó vender ele e vou comprar de novo para por pra cá e produz fertilizante líquidos e diesel também por isso que eu vou ficar só com ele é o tanto de trem que eu baixei aqui ó pôr aqui para vocês mostrar para vocês mas isso aí nos vídeos futuros que de lavar batata deixa eu virar minha câmera e virar o negócio para cá só que esse aqui galera eu vou ter que eu acho que vou ter que deixar umas vacas aqui colocar umas vacas aqui para porque nesse negócio aqui ó nossa ficou alto hein tá mas eu acho que não dá nada não nesse nesse negócio aqui você coloca strume strume coisa aí vai produzir isso que é sólido é fertilizante só nossa tem tá muito bugado acho que não acho que vou ter que vender eu vou vender isso né vamos fazer o trem mais bonitinho aqui nessa série que eu sou rico mesmo nessa série não nesse mapa que eu sou rico então não dá nada perder algum dinheirinho não dinheirinho você tá doido dinheirão tá vamos colocar ele mais para frente não tá virado né tomara que não bug né que não quem tá precisando reabastecer aí tá precisando de diesel ah ficou um pouquinho levantado mas aqui já tá bom aqui ó aqui é o que aqui que é isso que é isso aqui ah tá aqui é o fertilizante sólido não líquido que produz aqui é o diesel que ele vai produzir e aqui galera é o sólido show de bola depender galera eu vou ficar só com esse aqui e vender aquele lá da sede deixa eu só ver o que que tá acontecendo aqui não esse aqui deixa ele deixa ele trabalhando aqui os caras estão tudo trabalhando aqui deixa eu lá vai lá descarregar eu tô fazendo uma colheita de cevada aqui esse cara que tá recolhendo palha pode deixar lá na sede o cara que tá colhendo esse que encheu deixa eu ver esse vai descarregar quem ele vai descarregar o da frente esse aqui vai descarregar ali tem nenhum trator com carretinha sobrando hein não tem um trator aqui é só que não tem nenhuma carreta sobrando deixa eu ver aqui pega esse caminhão aqui vamos tirar o dólar eu quero fazer um teste aqui eu acho que é esse aqui que eu tenho que desengatar isso eu fiz uma venda enorme de soja eu acho que é soja soja não foi o que que eu plantei ali na é foi soja fiz uma venda enorme aí de soja vou te atrapalhar calma aí pera aí calma aí eu fiz uma venda de soja então uma venda nossa vende muita coisa de soja deixa eu só ver o que que aquilo ali ó que tá pra carregar ah tinha uma carreta aqui ó o cara descarregando aqui a palha vou desvaziar esse aqui vou vender esse negócio aqui eu não sei o que que é isso aqui tá fiz tudo errado será que dá pra descarrega aqui já? não 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 dá tem que acertar direito aqui acho que agora vai ah é fertilizante ainda sobrou um pouquinho ali ainda vamos pular na na coisa aqui não vou comprar mais nada galera comprar mais nada 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 semente tá vazia ainda bem que a gente tem já tem pronta ali né para iniciar um outro plantio deixa eu descarregando aí eu vou lhe comprar umas vacas só que eu não tenho grama né tá aí eu quero é esse aqui ó nossa mas eu tenho que fazer isso o Speedplay é muito bom mas aqui ó vai ser garro nesse trem então aí beleza onde eu compro faca aqui acho que é aqui que eu tenho que chegar aí R não aqui na frente R vou comprar as 20 vacas da vez tô rico mesmo aí eu vou confirmar beleza beleza depois eu trato dessa agora depois eu trato dessa agora beleza cadê o caminhão que tá descarregando aqui já descarregou e o que que eu garrei beleza agora apareceu uma parede invisível aqui vamos desvaziar esse aqui vamos desvaziar esse aqui que eu vou vender esse negócio aqui que esse negócio tá atrapalhando meu esquema aqui vai entrar não ela tá carregando assim mesmo e aí depois só dá um rézinho aqui ó tá desvaziando aí galera eles vaziam os dois lados ó peraí eu acho acho que do outro lado vai ser mais rápido aí eu descarreguei aqui vou descarregar lá de novo e descarregar a semente também então a gente já sabe que pra produzir o outro a gente precisa do estrum eu acho que é estrum né que eu já tentei colocar tudo quanto é tipo trem lá não deu porque ainda a única coisa que eu não tentei colocar ali é composto não custa nada tentar por um pouquinho né vamos lá depois depois nós vamos tentar fazer isso vou só beleza bate mesmo vou só tentar descarregar a semente aqui tentar não vou descarregar né peraí descarregar aqui descarregar aqui aí dos 60 mil então vai numa só lá já tá desvaziando tudo diz a gente tem um pouquinho aqui ó dá pra trabalhar vinte é 24 mil litros gasta muito pouco não é isso que nem diz não é fertilizante gasta muito pouco fertilizante beleza beleza esvaziou vamos lá enchê-la enquanto os trabalhadores estão trabalhando pra mim ali na colheita eu tô fabricando aqui na na sede aqui a nossa semente trabalhando também r r não é r não é r não é i isso beleza vendeu vendeu não encheu ali agora vamos lá descarregar vamos descarregar vamos descarregar vamos pegar mais um pouquinho de semente ali só que eu quero ver o que que eu tenho não gente chega lá a gente vê não vou abrir aqui não galera que eu abri aqui agora na hora que eu dei o corte e como eu vendi que é trem eu falei que ia bugar o trem na hora que eu abro o menu lá meu fps caia pra 3 fps então né já viu né então eu tenho que reiniciar o save de novo pra não bugar vamos ver o que que a gente tem mais lá barley barley eu acho que é cevada straw vamos pegar a cevada né vamos lá é o que a gente tem mais então vamos produzir sementes com cevada lembrando que funciona para tudo quanto é tipo de de coisa por exemplo você fabrica semente cevada aí automaticamente você vocês entenderam né fabrica cevada lá e você coloca na plantadeira você seleciona a cultura que você quer plantar não é necessariamente o que você produz entendeu depois vou estar cuidando das vacas lá para elas começar a produzir cocô lá para mim começar a trabalhar com fertilizante líquido porque o líquido ainda estou comprando 70 toneladas de cevada para produzir semente vai render um dinheirinho bom vai economizar um dinheirinho bom né galera falar nisso falar em dinheiro deixa eu vender essa paradinha aqui ó olha o cara já vem descarregar já cadê você meu filho você que eu vou ver nossa só dois mil aí vem de que trem lá tá depois eu vou estar mostrando para vocês galera vou fazer um tutorialzinho como colher com duas coletadeiras no mesmo sentido tá com o card play vou mostrar para vocês e vou mostrar o funcionamento daquela outra fábrica lá na frente que eu mostrei para vocês não sei se vocês conhecem aquela lá tinha vindo como DLC uma DLC que você tinha que comprar só que parece que saiu é acho que tá no mod hub eu acho aí só você clicar lá baixar de graça show de bola e aí tá enchendo daqui a pouco ela começa a trabalhar e aí acho que vai encher vai dar tudo não quer ver olha lá 60 mil sobrou pouquinho ainda descarregar lá e agora eu vou fazer um teste aqui com aquele composto lá se dá para colocar naquele negócio se der beleza se não der fazer aquilo paciência só esperar as vacas fazer cocô e aí quem tá precisando rebastecer é o John Deere lá depois eu vejo isso e depois eu rebastecer se dá para ele trabalhar lá ainda ele tá é murrinha eu tentei colocar silage lá não deu eu tentei colocar é merchama ah tentei colocar esqueci o nome daqui trem eu já vou encher de uma vez caso dê para fabricar um negócio que esquina na verdade nem sei o que que é isso olha lá tá enchendo um negócio preto lá diz que é composto vamos ver enquanto isso vai enchendo vou dar uma passada aqui na fazenda que tá esperando o que é isso ah tá que bagunça que os caras fez aqui velho deixa eu ver como é que tá essa colheita aqui o outro passou ele ó você tá ai ai então tá né passou ele deixa eu ver como é que tá aqui aqui lá vai descarregar de novo servada rende muito galera você tá me perdi as vezes a conta de quantas vezes o cara já foi lá descarregar no cílio vamos lá vamos tentar pôr esse negócio lá vou passar por aqui que acho que é mais perto tomara que funcione com esse negócio né assim se num topo de madeira ali se não funcionar paciência vamos esperar a sua aquinha fazer os corpos em 10 lá para a gente tá podendo aqui vou encher desse trem galera esse campo aqui não vai ser pra grama não depois vou plantar grama no campo 1 pra gente tá mexendo com as vaquinhas só que tem uma cevada lá para colher também aí parece que pode descarregar não vai composto não dá certo também é vamos esperar a sua aquinha fazer cocô mesmo então é isso aí galera vou finalizando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like aí no vídeo se inscreva no canal aquele que ainda não foi inscrito compartilhe esse vídeo aí galera para estar ajudando o canal a crescer compartilhe com seus amigos aí ajuda demais então é isso aí galera vou finalizando por aqui deixe seu like não se esqueça então é isso aí galera falou até a próxima fui tchau tchau